Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma planta que se chama Ocean Root ou também conhecida como raiz de urso. A raiz de urso é essa planta aqui, que ela vem, é a raiz da planta mesmo, ela vem ali do norte do México e também é encontrada no sul dos Estados Unidos, tá gente? Por que que é conhecida como raiz de urso? Porque os nativos que viviam naquela região, eles observaram que os ursos após a inbernação, que eram meses e meses durante o inverno, eles saíam da caverna e a primeira coisa que eles procuravam era essa raiz. Eles procuravam e comiam a raiz. Ou seja, hoje em dia a gente descobre que essa raiz, ela é estimulante do apetite, ela estimula também o sistema imunológico, ela tem diversos benefícios pra tosse, inflamação da garganta, asma, bronquite, você pode fazer o chá, enfim, tem vários benefícios. Mas, antigamente, não tinha tanta tecnologia pra descobrir com pesquisa, era na observação. Então, o que que os indígenas, né? Os xeroquis, os navarros, os siúques, o que que eles perceberam? Eles perceberam que essa planta, por ela exalar um aroma muito forte e envolvente, por exemplo, igual aqui eu tô sentindo o aroma. Eu não preciso abrir, quebrar, ralar a planta pra sentir. Essa aqui, o aroma dela envolve o ambiente. Então, o que que acontece? Eles, os curandeiros, principalmente, os nativos norte-americanos, quando eles iam fazer a cura de um paciente, eles pediam pro paciente comer um pedacinho dessa raiz, que é assim, bem simples, tá, gente? Ó, retira uma casquinha assim, bem pequena, e você não engole, você deixa ela no canto da sua boca, assim, enquanto o curandeiro, o xamã, tava fazendo a cura no paciente, ele tava com essa raiz também na boca e ele pedia pro paciente também comer um pedaço. Isso significando o quê? Significando pra afastar todas as energias negativas, porque ela tem um aroma muito forte e ela tem um sabor muito forte, é um sabor meio amargo, desestringente. Outras vezes, os xamãs pegavam um pouco dessa raiz, amassavam, misturavam com uma água e dava pro paciente que tava enfermo tomar. Por quê? Além das propriedades medicinais dessa planta, que são indiscutíveis, tem um monte na internet, dá pra vocês pesquisarem, ela tem os benefícios espirituais mesmo, de afastar a energia negativa. Inclusive, os xeroquis, os chayenes, eles acreditavam que andar com um pedacinho dessa raiz dentro do mocassim poderia afastar uma cobra, um animal peçonhento que viesse se aproximar. Tamanho, aroma que essa planta tem, né? E um outro uso que também foi muito utilizado e ainda é, é ralar um pedacinho. Ó, lembra que eu mostrei pra vocês já esse ralador? Esse ralador aqui é super prático, vocês ralam isso aqui, aí vai sair um pozinho e vocês misturam com o tabaco. E aí vocês acendem um xanupá e fazem suas oferendas. Então, parece que é um... Eu não fiz ainda e parece que é um aroma que fica muito bom, que eu já ouvi falar que o pessoal fez, tá? Então, fica a dica aí pra vocês, tá, gente? A gente fica muito feliz que vocês deixem os comentários aqui no vídeo, se inscreva no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos. e eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá certo? Um beijo pra vocês, gratidão!